Amigos do canal Paulo da Bagaceira hoje eu estou aqui no meu ambiente de trabalho como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores que eu trabalho na roça então um dos meus trabalhos que eu gosto de fazer já faço há vinte e poucos anos é esse aqui ó cercado de arame parpádio arame parpádio aqui eu trabalho para as pessoas cerco as terras me contratam e venham faço o cercado aí eu vou dar uma dica para vocês como facilitar o trabalho assim para ficar mais fácil para a gente trabalhar esse arame aqui eu puxei ele estava no sol quente só que eu não preguei eu preguei algumas estacas porque no tempo do sol a gente prega aí você vai perder muito grampo o grampo vai enrolar, vai entostar porque é muito seco aí como agora choveu a estaca está encharcada aí fica bem mais mole para você ter uma ideia quando está no seco eu só consigo pregar de sete da manhã a onze, onze e meia eu só consigo pregar no máximo dois quilos e meio, três quilos e agora quando ela está encharcada eu prego cinco quilos para vocês terem uma ideia né o trânsito que é mais fácil eu prego cinco quilos de sete a onze e meia, doze no máximo se ela está encharcada fica mole do prego entrar na madeira eu vou mostrar para vocês aqui mamão com açúcar mole mesmo, mole se fosse no tempo do verãozão solzão do mês de setembro, outubro, novembro o grampo entorce ele não entra direito na madeira como está encharcado então eu faço isso acho melhor pregar nessa época e outra coisa também a estaque, vocês que fazem arame vocês sabem, ela racha muito isso aqui né ela racha muito aí na época do se você serrar a ponta dela aqui no verãozão seco no sol quente ela vai rachar várias eu deixo para serrar também porque ela está encharcada no tempo da chuva aí pronto dificilmente vai rachar alguma estaca estava esquecendo da proteção o óculos para quem prega arame você não pode esquecer de botar o óculos porque o grampo pode voar pode você bater aqui, ele voa aí bate no seu olho, é perigoso você bota o óculos outra proteçãozinha por causa do sol você tem que fazer isso aqui ó para ficar bem protegido né isso aqui é para o sol para proteger do sol bem protegido mesmo na roça outra coisa meus amigos ó vou contar aqui a história para vocês eu estava faz um bocado de anos já talvez tem uns uns 10 anos isso aí estava trabalhando no arame aí estava tudo nublado né só que onde eu estava não estava chovendo quando eu peguei aqui na estaca quando eu peguei aqui na estaca eu senti já eu recebi aquele choque aí eu fui cair no chão né então o que que foi? foi um raio né o raio mesmo ele foi longe mas me atingiu mas eu não estava pegando nem no arame eu estava pegando aqui só na estaca para me posicionar para pregar então outra dica ó jamais trabalhe com arame quando você vê que vai chover ou está relapiando né para falar sério você não passa nem perto porque isso aqui eu queria eu já levei um choque né graças ao nosso Deus Todo-Poderoso eu não senti nada ali foi só um susto mesmo eu caí no chão aí fiquei assim meio tronto mas me recuperei mas até hoje ó a partir dali eu não trabalho mais quando está no voar querendo chover eu não trabalho com arame porque é perigo aqui é uma dica né que eu estou passando para vocês aí passando uma experiência que eu trabalho é um serviço bom às vezes já chegou quebrar alguma perna a gente corta a mão e tudo mas nada demais o arame ele é um serviço mesmo complicado e tem que ter bastante atenção na hora de puxar ele mas eu amo fazer esse tipo de serviço aqui mostro para vocês o meu dia a dia na roça que é pregar arame eu faço vários serviços da roça mas um dos que eu gosto é esse aqui pregar o arame na estaca puxa o arame se estaca aqui ó tudo igual ao concreto se fosse no verão você ia perder seus grampos vamos montar a encharcada uma moleza uma moleza 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 eu sou o Paulo da Bagaceira trabalhando aqui mostrando para vocês o meu ambiente de trabalho aqui na roça fazendo cerca de arame farrapado não se esqueça meus amigos de se inscrever no canal e dar aquele like um abraço a todos e valeu valeu